Bem-vindos a mais um webinar do Glaucoma Zoom, uma plataforma integrada entre os três serviços do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, da UFMG Hospital São Geraldo e do Instituto de Olhos da Faculdade de Ciências Médicas. E hoje nós temos um grande amigo aqui conosco, o doutor Juan Sampaolesi. Pode apresentá-lo, Emílio. Bem, boa noite, pessoal. Então, mais uma vez é um prazer aqui compartilhar esse momento com vocês. Hoje nós temos um convidado especial, que é um grande amigo meu pessoal e um amigo da glaucomatologia e da oftalmologia brasileira, em especial de Belo Horizonte, o doutor Juan Sampaolesi. O doutor Juan Sampaolesi é filho do doutor Roberto Sampaolesi, que todos os senhores já estudaram a linha de Sampaolesi. Então, aqui nós temos o herdeiro da linha de Sampaolesi, que tanto se comenta, que tanto se procura nas nossas propedeuticas de glaucoma. O doutor Juan Sampaolesi, ele é um expert em todas as áreas do glaucoma, das áreas diagnósticas, terapêuticas e cirúrgicas. Foi um dos pioneiros de cirurgia não penetrante na Argentina, do laser na Argentina, e ele tem também, todo fim de ano, um curso de glaucoma muito importante na cidade de Buenos Aires, que agrega muita gente, que é um condensado de situações de glaucoma, praticamente uma semana que ele faz um curso de atualização em glaucoma. Então, é um grande prazer ter o Juan aqui, o Juan vai falar em espanhol aqui com a gente, e eu peço os senhores, então, que as perguntas, as dúvidas, nós não vamos interromper o nosso convidado, elas serão feitas pelo chat, e nós temos aqui a nossa equipe do Glaucoma Zoom para selecionar essas perguntas, e aí, ao final dessas perguntas, a gente vai fazer a discussão e colocar aquelas que a gente tiver a oportunidade de poder discutir. Então, Juan, agora é com você. Obrigado por estar aqui com a gente. Meu prazer. Bom, muitas graças, Emilio. A verdade, como dijiste, somos muito amigos. Também vejo que está Sebastião Cronenberg, outro grande amigo. E a verdade que é um prazer. É como estar um pouco outra vez em Brasil, sem a caipirinha, mas está bem. Se vê bem a pantalla aí? Sim, sim. Sim, sim, sim. Perfecto. Bueno, a ideia é compartilhar em estes próximos 30 ou 40 minutos uma apresentação que pediu Emilio, que é a pseudoexfoliación. Básicamente, eu chamo o gran simulador, porque a pseudoexfoliación muitas vezes nos faz pensar que pode não estar presente. É, vai ver na apresentação, é um síndrome que se subdiagnostica muito. Este é o melhor portuñol que posso, assim que vou falar em espanhol bem lento. Em português, pese a haver crescido com a simcalixto, é muito pobre. Bom, então, a pseudoexfoliación é o gran simulador. Vou ver se pode passar. Aí temos a característica, a imagem de pseudoexfoliación, que podemos ver. É um alambar de dura, high strength, a gran aumento. E quando o síndrome é assim e florido, todos podemos fazer o diagnóstico. Este artículo se los recomendo porque é o que publicou Lindbergh, o descubridor da pseudoexfoliación a nível mundial, em 1917. E, fíjense, em 1989, se volta a publicar outra vez a sua publicação original. Dicen que o síndrome de pseudoexfoliación, que antes se chamava glaucoma capsular, é associado à hipertensão secundária à glaucoma, e é o mais frequente em todo o mundo. O síndrome de pseudoexfoliación e glaucoma, por pseudoexfoliación, é o mais frequente a nível mundial. Como síndrome sistêmico, afeta em grande parte do organismo, em general, mas também afeta ao glaucoma, que vai ser seu órgão blanco. Según Nauman, que é um dos que mais estudou a nível mundial, é a enfermedade que mais afeta ao segmento anterior, em todo o mundo, mas ao mesmo tempo é a menos diagnosticada. É a dizer, que se o menos... Vou iniciar o audio. Se escucha bem aí? Se escucha bem, Emilio? Sim. Sim, ok. Perfecto. Se caracteriza muito por apresentar picos hipertensivos matutinos, e isto o publicou Constance na Alemanha, mais elevados que no glaucoma primário de ángulo abierto, mas com o peligro de que muitas vezes o resto do perfil diário, se tomamos a presión na oficina, no consultorio, pode ser completamente normal o resto do dia. E é uma coisa característica a simetria dos signos, na biomicroscopia, na hipertensão ocular, no daño anatômico e funcional. A sua vez, se tiende a pensar que afecta um ojo ou mais que o outro, mas em realidade é uma simetria no tempo. Ou seja, vai afectar um ojo e depois vai afectar ao outro com a mesma intensidade, mas mais adelante no tempo. Ou seja, é um shift no tempo, e de nenhuma forma é uma enfermidade unilateral. Um dos signos mais precoces para o tom normônico, ou seja, que só estará cá, é a doble linha ondulada, de pigmento anterior à linha de Schoalbe, que Roberto Sampaolesi publicou, e depois Arquímedes Boussaka, la denominou linha de Sampaolesi. Por que é importante? Porque vamos a ver que aparece muitos anos antes de tener cualquier outro signo na biomicroscopia do segmento anterior. E o Dr. Gotreff-Naumann, outra vez de Alemanha, describiu já no ano 2000, hace 20 anos, a endotelopatía, também patronomônica, deste síndrome, que antes, quando a gente viu a essa endotelopoliación, veía un endotelio atípico, muito parecido a um Fuchs, e lhe ponían endotelopatía atípica a Fuchs. E recién no ano 2000, Gotreff-Naumann é o que publica, a que ouviu a sua nome, a endotelopatía de Naumann, que constitui uma das manifestações mais importantes do síndrome. Vamos a ver que como é um síndrome, afecta secundariamente ao globo ocular, mas também tem que pensar que tem depósitos na conjuntiva, na pele, no cérebro, no hígado, no coração, no riñón. E como resumir a Valder Glor, de Suiza, se trata de um ojo enfermo em um corpo enfermo. Também tem que pensar que ao nível ocular produz tudo isto, e esse é o recorrido que vamos a fazer desde o epitelio corneal até a lâmina cribosa, é um síndrome que vai afetar a todo o globo ocular. É muito importante, igual que no cierre ocular, fazer uma anamnesis dirigida. Por quê? Porque estes pacientes têm hipoacusia unilateral selectiva, suelen oír menos de um lado que do outro, têm asimetria nos signos, e como é o mais frequente, quando vem um paciente com um campo visual mais dañado que o outro, um nervio mais dañado que o outro, e uma asimetria na hipertensão, o primeiro que tem que descartar é uma pseudo-esfoliación. A procedência é fundamental porque vem de países nórdicos, de todo o Mediterrâneo, de todo o que rodea a España, França, Itália, etc. En um 8% tem uma enfermidade coronária isquémica que deve ser descartada, e, alémais, é um síndrome cataratogênico, é a dizer, que produz catarata, ou vamos ter uma pseudo-esfoliagem, ou uma faquia complicada que vamos poder ver. Isto que vem a esquerda, é o depósito de pseudo-esfoliagem sobre as células não pigmentadas, sobre o hipotiro pigmento do corpo ciliar, aqui podem ver uma imagem, podem ver a terceira, a pseudo-esfoliagem, no trabeculado, e a microscopia electrónica que mostra que, em realidade, a pseudo-esfoliagem não tapa, o que faz a pseudo-esfoliagem é fazer que as trabeculas se devolvam como pegajosas, e todo o pigmento que passe vai ficar atrapado em elas. Por que é importante isto? Porque é um modelo matemático por excelência para o glaucoma. Fíjense nas curvas normalmente no glaucoma primário, tem picos na manhã, baixa, e depois picos na tarde. E o que describiu Constance é que é mais perigoso, porque este pode ter picos na manhã e não ter picos no resto do dia. Como se explica isto? Porque quando nós caminamos durante o dia, a pressão arterial está baixa, a pressão menos está baixa, e o acoso sai perfectamente por o trabeculado. Sin embargo, quando nós vamos a dormir a noite, sube a pressão menos epiescleral, e então o acoso cuesta mais sair através do trabeculado, e isto é o que origina esses picos de hipertensão ocular, mais que nos glaucomas primários. Por que se subestima a incidência de glaucoma na pseudo-esfoliagem? Porque em geral nos realizamos em forma sistêmica um monitorio diário da pressão intraocular, que neste caso é imprescindível. De outra forma, não se diagnostican os picos matutinos, que são característicos deste síndrome, mais fortes e mais eslados que o glaucoma primário. Para isso, nós estamos usando desde hace 8 ou 10 anos o Iker Home, e realmente hoje não há excusa para não dar um tonómetro a um paciente e que se faça um monitorio ou uma curva diária de 24 horas. Isto é o que describiu Nauman, entre outras coisas, e fíjense, quando o describiu já tinha os cinco estadios e mostra como na fotografia de baixo na electrónica podem ver como a pseudo-esfoliagem se junta ao endoterio, engruesa a la DCMET, depois arma uma capa fibrilar e, por último, se mete adentro. E isso é o que faz a endotopelopatia que é pato-normônica deste síndrome. Se se fijan, a clínica é um edema corneal difuso com uma superfície corneal posterior que revela uma DCMET engrosada com depósitos de pigmento. Há dolor, um signo que não prestamos atenção em geral, e diminuição de visão por a descompensação. São diagnósticos diferenciales a distrofia de Fuchs, a agulhosa fáquica, a pseudofáquica, a descamativa, a polimorfa e o AIS como síndrome herido-corne endotelial. Fíjense abaixo, a anatomia patológica demuestra um endotelio normal, a anatomia patológica com Fuchs e a anatomia patológica com a pseudofoliación que são totalmente diferentes um ao outro. E isto se supone no ano 2000. Clínicamente, o Fuchs vai ao centro da periferia, a pseudofáquica agulhosa vai da periferia ao centro e o PECS o que faz é alterar todo o endotelio. Isto se logra simplesmente en uma lâmpada andidura com a lente de Eisner e fíjense como vemos essas gutas no endotelio que nos mostran que este paciente nos vai dar sorpresas. Por isso é um simulador. Um recuento endotelial com a biomicroscopia especular mostra o mesmo, mais pseudofoliación em um e menos em outro e os signos clínicos típicos como o polimorfismo e a forma de cambio e o aumento do tamanho das células com os depósitos de pseudofoliación. Isto é muito fácil, se faz uma biomicroscopia especular, sobre todo antes de ir a cirurgia catarata, porque isto leva menos de 5 segundos e nos pode mostrar que uma córnea que se ve muito bem, sem dúvida, tem 1300, 1000 ou a vezes 900 células, isso é um recuento a ter em conta para colocar um tubo para a cirurgia catarata ou para qualquer cirurgia em geral. Outro signo que vimos e ainda não publicamos é o que se chama Black Spots ou Black Dot Spot Syndrome que são estes pontos negros que ven cá e aqui arriba sobre a biomicroscopia em Lagunio que são signos que, além da linha de São Paulo são prodromicos ou anunciam que vai vir uma endoteriopatia de Naumann. Que são as ondas de registro por São Paulo em 56? É uma doble linha ondulada entre hora 3 e hora 9 maiormente hora 6 com o espejo hora 12 que aparecem 6 a 10 anos antes de que você tenha nenhum outro signo a nível biomicroscopico. Esta é a típica configuração que vemos a doble linha fazemos a horqueta ubicamos a linha de Schuylbe e isto outra vez não é uma Schuylbe pigmentada isto é uma linha que tem que aparecer por arriba da linha de Schuylbe. Acá lo têm como no centro na pupila ainda não tem nenhum depósito e, sem embargo, se vamos ver o ângulo na periferia podemos ver a doble linha perfectamente bem. Acá também a têm e fíjense que estão os depósitos típicos que aparecem no signo na escarapela na cápsula anterior e no borde de liris também. De hecho, em pacientes pseudofágicos como ven abaixo da direita também se depositam secundariamente sobre o lente. Este é um vídeo com a lente Vanhauser onde podem ver claramente com a perfeição com a que se pode ver a linha. Estos pacientes vienen muitas vezes diagnosticados como glaucoma de pressão normal um faz a agonioscopia encontra a linha e já sabe que estamos frente ao glaucoma mais frequente a nível mundial e que não é um glaucoma de pressão normal. Este é um vídeo que outra vez fala do que é o que é o choker o simulador. Isto me o deu o Dr. Izquierdo de Lima e fíjense fazendo uma endoscopia para uma ciclodestrução ou um endociclo ele encontra os depósitos de pseudofoliación e a linha em câmera anterior sem embargo quando vai com o endoscopio a a câmara posterior fíjense que isso que quase não tem signos anteriores tem o iris completamente completo de pseudofoliación todo o corpo ciliar com uma grave sonulopatia tomando a cápsula posterior. O que até parece que está tudo bem tem que ter muito cuidado de o que vamos a ver por detrás. Sempre tendemos a subestimar isso. Acá tem os depósitos típicos no borde pupilar quando a a enfermidade não é avançada como se vê abaixo da esquerda se tem uma perdida do material do borde livre do iris com esse signo de transiluminação positiva. Este é o típico signo da escarapela que é por o roce do iris onde nos deixa um círculo central e um círculo periférico com um limita cartográfico como o que se vê da direita à direita que nos mostra claramente a evidencia do síndrome. Isto é o mesmo o mais importante este caso que vai haver idodiálisis e vai haver sonolodiálisis. Outra das publicações mais importantes foi na escola que a barreira hemato-ocular estava alterada e isso mostrou Roberto ponendo floreceína na vena dos pacientes e mostrando que difundia muito mais rápido a câmara anterior e muito mais rápido ao vitreo. Então, isto mostra que isto é uma pseudo-ovoitis que se comporta muitas vezes como uma ovoitis pode simular um TAS em um post-quirúrgico inmediato e faz que realmente podamos ter quadros inflamatorios depois de uma faco ou uma trabeculectomia normal muito exagerada. Agassunde foi a primeira patóloga que mostrou a grande afinidade que tem o material por o epiterio pigmentário na cara posterior do liris como se vê na anatomia patológica de Zárate abaixo da direita e isso faz que quando dilatamos por primeiras estes pacientes de repente tengamos uma especie de tindal pigmentário como se vê arriba à esquerda que é o signo de Vogt. Vogt já se deu conta que quando dilatava estes pacientes tinha um tindal pigmentário e é este material de pseudo-esfoliación que se cai de la cara posterior. Isto produce uma parsplanapatia afecta a laura serrata afecta o corpo ciliar afecta a zona afecta a cápsula anterior afecta a liris produce uma vasculopatia e produce uma trabeculopatia também. É muito importante recordar que este síndrome tem alterações de vascularização da liris e um aumento de accidentes vasculares retinales. É a dizer, se você faz uma angiografia de iris que parece normal tem isto que parece muito a diabetes com nevazos ou parecidos a os nevazos e, ademais, tem que recordar um fato que não se tem em conta que é a enorme frequência de obstruções de ramas venosas e de vena central que chega a ser até um 30% mais que os pacientes normales. É a dizer, que muitas vezes nos vamos encontrar com um paciente que debuta em sua pseudofoliación com uma absorção de ramas. Além disso, se você não tem em conta isto e se faz isquémica, vamos encontrar a pseudofoliación com a rubiosis e isto vai levar a um cierre angular igual que no glaucoma neovascular e então vamos ter um glaucoma sobre outro glaucoma. É a dizer, que se no neovascular temos 90 dias, como há daño previo vamos ter que correr muito mais. este é um piloto que aterriza em São Paulo em Buenos Aires há quatro anos e diz, estou vendo muito mal do ojo direito e fíjense, havia tenido uma obstrução da vena temporal superior e sua edema macular sistóide se deu conta seguida e quando fazemos a agonioscopia revela a presença da pseudofoliación então é muito importante quando temos uma obstrução central ou de rama venosa descartar a presença de uma pseudofoliación aqui temos uma obstrução de vena central em uma pseudofoliación com o correspondente de mamacular sistóide e aqui um paciente que nos manda operar porque rapidamente perde o campo visual e se bem este é um glaucoma crônico em geral não é tão rápido quando fazemos a dilatação pedimos a angiografia fixe 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 o defecto do o glaucoma se agregou o defecto do campo visual por obstrução venosa temporal inferior em estos pacientes tem que pensar em qualquer obstrução em realizar o antiangiogênico aunque seja nas formas não isquêmicas em um período o antes possível nós tratamos de fazer dentro das 24 horas porque fíjense na imagem a esquerda e 4 meses depois a direita se tratamos como um accidente cerebrovascular a recuperação é muito rápida e a recuperação da agudeza e do edema também é então tem que ter em conta de sempre pensar frente a uma perdida rápida da visão de tratar de ver o fundo e saber o que é isto hoje com a angioct é muito mais simples se ve as obstruções se ve o edema e fíjense depois do tratamento nos 4 meses como cambia o pronóstico vamos a ver alguns mitos durante a apresentação o primeiro mito é que a pseudoesfoliación é unilateral é uma grande mentira a pseudoesfoliación sempre é bilateral sempre afecta os dois olhos e o que vai ter é essa simetria o HRT o CT o campo visual o FDT o pulsar sempre vão estar afectados em um jogo mais que o outro ou seja quando o nosso centro chega a um paciente por primeira vez e vemos essa simetria em todos os signos na pressão no campo no nervio o primeiro que temos que descartar é que não se trate de uma pseudoesfoliación capsular porque é o mais frequente de todos isto ainda não o publicamos mas é algo que estamos estudiando com a verometria de alto ordem de eye trace fíjense quando um estudia a verometria de alto ordem este paciente ve 10 décimas em ambos os olhos sin embargo se queja de que no ojo direito ve peor que no o esquerdo e quando uno faz uma verometria fíjense arriba a esquerda o ojo direito e se que o paciente ve a letra assim e abaixo a direita no ojo esquerdo o vea assim ou seja que nos diz este paciente não o vai corrigir não vai corrigir com lentes por isso está em roxo é um paciente ademais de tener a catarata a diálisis sonular a fragilidade sonular o glaucoma crónico podemos encontrarnos com un círculo angular e isso pode acelerar o curso da enfermedade como decían en viejas épocas é um glaucoma de patogenia mixta tem glaucoma crónico e ademais tem o círculo angular por isso é muito importante sempre fazer o manjeric e ante esta situação que ve na pantalla um manjeric positivo aunque este a pseudofoliación fazer a agonioscopia fíjense um CT que mostra um cristalino muito engrosado já com catarata com um círculo angular bem demonstrado com bloqueo pupilar e se fazemos nós que a maniobra deforme vai ser positiva que o ángulo se abre mas como veis abaixo a direita que ademais do círculo angular está a linha de São Paulo é a dizer que tem um glaucoma doble em seu ojo fíjense este paciente que me mandaron é um abogado hace anos com a catarata com o círculo angular o operamos com facotrabeculectomia le bajamos a presión o ángulo se abriu e sem embargo faz uma afimosis como suelen ser estes pacientes com astigmatismo com baixa de visión e isto se resuelve facilmente com um láser pero como tem a barrera hematocular como dijimos muito alterada tem que tratar de deixar o láser o jack láser da cirurgia o mais que se pode porque a frecuencia de hematocular se estúdio chega até um 18% contra menos do 1% no resto dos pacientes vamos mais outra vez já havia publicado que quando vi na câmera anterior menor a 2 milímetros ou 2.5 milímetros as complicaciones podem ser muito graves que nos dizen ahumar aqui tem um lenstar onde mostra que o cristalino é grosso está muito cerca de uma córnea que dijimos que é patológica e então o que nos enseña a escola alemana é que quando há catarata na pseudofoliación ou quando há um cierre angular ou quando vamos a intervenir por glaucoma o bom seria sacar o cristalino o antes possível os melhores de cirujanos de facomulsificación dizem se queres provarte pruébate com uma pseudofoliación e aqui fíjense esta é uma anatomia do professor de Lino de Lima que mostra a diálisis enorme sonular estes são os signos de pliegue durante a resis que nos mostra que há um problema na sonula e uma paciente perfectamente operada que aos 85 anos tem um síndrome de sunset de caída do lente com o bac juntos tenho que estar preparado para a facom e a pseudofoliación sem dúvida porque porque o peor é fazer o diagnóstico de pseudofoliación durante a cirugía catarata quando advierten que o núcleo já está por caer le gritan ao paciente o paciente dijimos que se hipoacú se escuta é maior e as coisas se complican como vai complicar a pseudofoliación a mi faco o cierre angular em 1 de cada 3 casos menor profundidade de cámar anterior bajo conteo endotelial hipoxia ao segmento anterior pobre dilatación fragilidade sonular caída da barrera hematocular que quer dizer maior inflamación pode ter que usar menor poder de faco pode ter maior frecuencia de catarata se bem são blandas e ademais há maior posibilidade de que uno use un anillo de tensão capsular de ter que fazer um stretching há maior tasa de hematocular sistódio posquirúrgico maior inflamación por TAS vai a hipoxia que nos vai complicar la cirugía e ademais vamos a tener el posquirúrgico maior frecuencia de fimosis capsular é dizer que hay que estar atentos e tratar de ir preparados a la cirugía de forma moi distinta o outro mito que veo en todos os paramedicanos en todos os congresos é que o lente intraocular se deve implantar sempre no surco e isto non é así en o surco se deve implantar cando non hai sostén capsular pero se producimos unha iritis por ponerlo no surco é moi factible que tengamos unha uveitis crónica que hemos desarrollado por el roce do lente con o cristalino unha das complicaciones fáciles pero máis frecuentes é isto que ven que parece unha subluxación pero en realidad se dilata al paciente é o síndrome de fimosis capsular abaixo ven un paciente que viene con unha catarata avanzada e del ojo operado con la fimosis cerrada e se transiluminan como lo hago abaixo a la derecha van a ver que en realidad non é unha subluxación sino que é a fimosis e isto que ven abaixo a la derecha é aptica del lente que se chegou a replegar sobre el lente intraocular esa é a la fuerza de contracción de la fimosis acá temen casos máis avanzados e cando o paciente viene muy de forma tardía nos podemos encontrar con el lente totalmente luxado en la retina que tenemos que hacer de la fimosis capsular que cursa en dos etapas la primera etapa cursa con una hipertensión ocular por la tracción de la zona la celiara y si no se hace nada si no se hace la capsulotomía anterior que hay que hacer en ese caso va a ir a la segunda etapa que cursa con hipotonía ocular por desprendimiento circunferencial del cuerpo celiara también en la primera fase puede presentar además del aumento de la presión un mayor atismatismo que en el post quirúrgico porque el lente intraocular se inclina hace un tilting dentro del saco capsular que hacemos para prevenir esto en general una capsulorrexis de mayor diámetro contra el margen pubilar que ayudaría a prevenir en la mayoría de los casos que esto suceda acá tienen una fimosis antes y tienen una fimosis después como se trata y esto es muy fácil a este paciente le hacen unas descargas como van a ver en el video en hora 12 hora 6 hora 3 y hora 9 y se hacen eso con el check laser que es muy fácil fíjense cuando el paciente viene a la consulta un mes después como se abrieron esas descargas que hicimos en la rexis eso hace que cede el astigmatismo que cede la hipertensión y que cede la tensión en el saco capsular si hacemos esto hay que tenerlo en cuenta siempre porque mejora el pronóstico visual del paciente baja la presión intraocular y hace que no nos encontremos con una complicación que si no va directamente a la vitrectomía ¿qué lentes usamos? hoy en glaucoma de pseudofoliación normal podemos hacer una lente de una pieza perfectamente si ya tengo decencias o debilidad en la zona o la pienso que tengo que poner el lente en el surco entonces usaremos un lente de tres piezas para que realmente se pueda ocupar el lugar para que prevenga la afimosis y sobre todo porque si tengo que ponerlo en el surco lo voy a poner ¿en qué caso ponemos lentes multifocales? solo por un cierre funcional en una hipermetropía alta y cuando no hay presencia de glaucoma o de daño por glaucoma sino está formalmente contraindicado uno de los mitos más grandes de la pseudofoliación y esto está dicho en todo el mundo erróneamente es que la cirugía de catarata disminuye la presión intraocular esto puede ser así en un cierre funcional pero en el resto de los casos la gente en nuestra práctica llega a operar la catarata perfectamente bien con una papila de 9 décimos presiones de 25 30 y un campo visual tubular o sea es alarmante la cantidad de pacientes pseudofáquicos ciegos por glaucoma por pseudofoliación entonces hay que pensar que como la comunidad europea si van a operar el glaucoma tiene que operar la catarata pero no los dejan operar la catarata sin operar el glaucoma que es lo que deja definitivamente ciego a los pacientes como la generalidad de nuestro tratamiento siempre que se pueda primera línea trabeculoplastia selectiva es uno de los dos glaucomas junto al pigmentario que mejor responden a este tratamiento después la línea de terapéutica médica preserva y conservantes y en general preferimos hacer estos pacientes al momento de operar la catarata de glaucoma una cirugía combinada de facto con lente asociada al PNP cuando tenemos la presencia en glaucoma neovascular la situación cambia antes hacíamos válvulas más facos más antiangiogénicos hoy hacemos ciclo de obstrucción más lente más antiangiogénicos y por qué lente porque ya sabemos que va a ser una cirugía catarata complicada y ya sabemos que muchas veces estos pacientes vamos a tener que hacer una fotocoagulación en caso de la obstrucción entonces es muy importante dejarlo con los medios claros para poder fotocoagularlo de forma importante como es hoy nuestro tratamiento en estos pacientes en general hacer una trabeculoplastia si hace falta la segunda después empezamos con las prostalandinas terapia doble terapia triple en general siempre si podemos usar preservative free tratar de usar preservative free porque estos pacientes además tienen un montón de incidencia una gran incidencia de enfermedad de superficie ocular antes de ir a la cirugía incisional podemos optar por hacer un láser subciclo y si no la cirugía de entrada va a ser siempre una faco y asociada a la PNP es decir en esa oportunidad de operar el glaucoma sacamos la catarata pero no sacamos la catarata sin operar el glaucoma y por último si hace falta una ciclo de destrucción o en el caso del glaucoma neovascular pero ese es nuestro tratamiento en general fíjense que excepto por la faco en todo este tratamiento del glaucoma ustedes en ningún momento ingresan al globo ocular para terminar en estos dos minutos que nos quedan para la media hora a recordar que el glaucoma por sedofoliación es el glaucoma secundario más frecuente a nivel mundial y que el glaucoma pigmentario no tiene nada que ver porque muchas veces los mezclan es un glaucoma congénito tardío como describió Malbran pacientes jóvenes con una frecuencia mucho menor sin embargo Robert Rich en Nueva York describió el overlapping syndrome que se refiere que las dos entidades pueden llegar a coexistir en forma solapada en ese caso como dijera Robert Rich son dos glaucomas en el mismo ojo al respecto les presento esta diapositiva que es de la doctora Andrea Fernández de Uruguay fíjense la pseudofoliación en el borde la doble línea ondulada en la agonioscopía y sin embargo acá tenemos el uso de Kruggenberg y además tenemos el depósito de pigmento y la agonia de higienesia en el seno camerular ¿qué quiere decir? este es un paciente que tenía su glaucoma pigmentario operado a los 40 años anduvo bien y a los 55 comenzó a descompensar su presión ¿por qué? porque además de tener ese glaucoma congénito tardío adquirió secundariamente una pseudofoliación y eso hace que se descompense y estos son literalmente dos glaucomas afectando el mismo ojo para terminar les dejo esta diapositiva el trabajo fue publicado por Casilegui San Paulesi Argento hace más de 20 años este es un injerto que recibimos a la noche para una chica con glaucoma congénito de 26 años y en el momento de trepanar la córnea si se fijan acá a la derecha está la línea de San Paulesi y esto lo mandaron de San Diego California con un botón para trasplante con pseudofoliación capsular se trasplanta o no se trasplanta bueno lo que demostraron es que si ustedes trasplantan botones con pseudofoliación el paciente adquiere la pseudofoliación inclusive siendo muy joven o sea que uno de los protocolos que emprendió San Diego desde ahí es que cuando tenemos pseudofoliación y hoy se la busca se descarta ese botón para no hacer el trasplante porque le podemos pasar otra patología al paciente que estamos viendo listo Emilio 12 segundos antes de tiempo ok Juan muchas gracias por la excelente presentación llena de información porque me voy a hablar en portugués ¿comprendes? si vale entonces Juan la presentación es muy llena de imagen muy densa en términos de información a pseudofoliación no es tan común aquí en Brasil como ahí en Argentina a gente ve mucho más pigmentar que la pseudofoliación se sabe que yo divido un poco yo fico en Belo Horizonte en Curitiba también en el sur del Brasil en el sur yo veo más a pseudofoliación que aquí en la región de Minas Gerais aquí para arriba entonces no tenemos esa incidencia tan grande de pseudofoliación entonces mucho de que a gente ve ahí que usted está hablando tal vez muchos colegas nunca verán y tal vez nunca ni verán porque realmente no hace parte aquí de la nuestra casuística yo me me lembro que cuando yo fui para yo fui un treinamiento en Arménia en Arménia incidencia altísima de pseudofoliación altísima altísima y glaucoma de ángulo fechado por pseudofoliación que yo achaba que era un mito no es realmente acontece y observé eso yo quería hacer aquí dos preguntas para usted y ahí voy a pasar para Alberto y para el Dr. Sebastião como que como que a gente pode diferenciar a línea de San Paulésia os pigmentos da línea de San Paulésia de pigmentos irianos convencionais pigmentos de un pequeno traumatismo de un o até mesmo de un inicio de un glaucoma pigmentar o pigmentos naturais da cámara anterior desses pacientes existe alguna manera para que eu possa me direcionar a diferenciar a característica da psil de desfoliação pela gonoscopia desses pigmentos la diferencia es tener una buena lámpara de hendidura porque la lámpara de hendidura nosotros estamos high stride en ese sentido porque a diferencia de otras lámparas tienen una hendidura muy fina uno pone derecha la columna de observación y pone a 45 grados la columna de iluminación y eso es lo que hizo gulstra con la lámpara hendidura que podamos proyectar en una hendidura en forma transversa y eso para que nos sirve para encontrar lo que llaman los americanos el corneal edge o la horqueta en español que es el gps de la agonioscopia es lo que nos muestra aquí está la línea yualve si nosotros vemos la línea yualve puede haber pigmentada por un trauma puede haber pigmento por debajo de la línea yualve en el traeculado por ejemplo en los glaucomas pigmentarios puede haber simplemente un síndrome de dispersión pigmentaria post la sic que aparecen muchas opciones pero lo que diferencia la celofoliación es que esta doble línea es pigmentada y es ondulada y está anterior es decir superior por arriba de la línea yualve entonces más que un oct más que un ovm en realidad la agonioscopia es la única que nos deja hacer el diagnóstico de la entidad te lo digo porque yo voy muchas veces a centroamérica y me dicen en guatemala por ejemplo no hable de pseudofoliación porque aquí no hay y hacemos la revista quirúrgica para operar seis pacientes y cinco de los seis tienen pseudofoliación y el jefe de servicio dice vinieron todos hoy y no es verdad lo que pasa que no tienen coniocopia hecha entonces muchas veces está subestimado el diagnóstico de la pseudofoliación ok y otra pregunta o juan você acha que los inibidores de roquinase pueden tener un papel importante en el tratamiento clínico de estos pacientes con pseudofoliación una vez que trabajan en la malla trabicular los papers dicen que si nosotros no tenemos experiencia con la roquinase aún en Argentina no ingresó al mercado parecería que si igual hay que tener en cuenta desde marzo el 19 de marzo del año pasado que se publicó el estudio LIGHT que es el primer estudio comparativo multicéntrico prospectivo en Inglaterra sobre trabeculoplastia que hoy el paciente cuando le diagnosticamos la pseudofoliación 5 años después de aplicado el láser todos los pacientes estuvieron mejor a los medicados porque no tienen que cumplir con la compliance y porque anatomo y funcionalmente se encuentran mejor Azora Blanco es el autor de ese trabajo y ahora estamos estudiando terapia médica contra SLT con el ICER home y parecería que realmente el SLT baja mucho más las fluctuaciones diarias que la terapia médica máxima así que creo que por eso el light demostró que si uno puede empezar con SLT debe empezar de OK obrigado Alberto fantástica chala muchas gracias o Roberto está perguntando aqui se seria melhor o que o senhor acha se seria melhor operar a catarata de maneira precoce nos indivíduos com a desfoliação e eu gostaria de saber também junto com a pergunta se o senhor faz uma avaliação pré-operatória das ondas às vezes fazer o BM como é que o senhor avalia a integridade zonular antes de entrar para esses casos para tentar de uma certa forma programar se vai usar o anel o segmento a gente sabe que é complicado mas gostaria de saber sempre que tengas um paciente mostrou a berrometria em um paciente que é hipermétrope que tem 20 20 visión mas se queja de mala visión e o que hacen lentes multifocales ou hacen bien faco é uma parte fundamental do estudio catarata porque nos muestra que tem muito boa agudeza visual e sin embargo ese cristalino já está mal e ademais nos dice no lo podes corregir ópticamente le hacen a ese paciente muchos letes y no ve bien y eso nos costó aprenderlo pero muestra que si y nauma ya había dicho en el 2003 hace 17 años que la faco hay que hacerla antes en estos pacientes piensa que cuando tú tienes una endoteliopatía de Fux y el recuento endotelial empieza a bajar sacamos el cristalino antes para no usar faco o minimizar el poder de faco estos pacientes como el mantiene esta endoteliopatía donde siempre hay que hacer la microscopía especular porque a veces las córneres parecen muy bien y sin embargo están en 1200 células entonces cuando vayas a hacer esa faco te encuentras con una cámara muchas veces baja o estrecha un endotelio que está en muy mala situación hay que dilatar la pupila que dilata poco hay que poner ganchos o el boris mayuglin o viscodilatación y dilatar muy bien a ese paciente antes y muchas veces dilatan tampoco que no vemos la diálisis sonular aunque sea localizada entonces hay que hacer la rexis contra el borde pupilar quizás tengas que usar ganchos si la cirugía faco es rápida es mucho mejor pero hay que tratar de usar el ultrasonido debajo en mal estado vamos a encontrar signos de inflamación a veces un pseudohipopion y se confunde con endoftalmitis y simplemente muchas proteínas que entraron por la barrera hematopular de la cámara o sea que cada vez que vamos una catarata o una pseudofoliación hay que pensar en sacarla lo antes posible porque el resultado va a ser definitivamente mejor y si ese paciente tiene por daño por la coma como usted en el algoritmo es una buena idea nosotros en un 70% hacemos cirugía combinada de faco y pnp es como matar los pájaros de un mismo tiro ok aproveitando esta pregunta aquí do Alberto o Juan usted no acha que el laser de fento segundo es una buena opción así más segura de se hacer la faca y musificación con laser de fento segundo observando todas estas alteraciones mesmo con las pupilas ruins ¿no acha que la de fento segundo nos traía un poco más de seguridad en cirugía de catarata? Es muy buena pregunta Emilio porque acabamos de adquirir el fento de cimer de cimer oftalmo que ¿sabes para qué? Básicamente como 33% de estos pacientes tienen cierre angular además de toda esta problemática tenemos una cámara muy estrecha con el endoterio entonces el fento hace una rexis perfecta licúa el cristalino estas son cataratas blandas no son cataratas duras es muy difícil cuando tienes un núcleo duro ya está caído a la retira entonces haces la rexis con el fento y haces la faco con el fento y luego no usamos nada ultrasonido directamente se va la aspiración entonces realmente hacer la paracentesis la rexis y la dilución de cristalino y usar solamente la aspiración y poner un lente plegable precargado hace que el resultado de esta cirugía sea mucho mayor y si eso lo usas Virgilio Centurión es el pionero de esto en Brasil lo usa mucho lo llama SICAFE en un cierre angular en un paciente hipermetrópico entonces realmente ese paciente va a estar muy contento porque el resultado es fuera de serie Clarice Doctor excelente palestra muy buena fotos son fantásticas parabéns professor y el doctor Flávio Marigo está queriendo hacer un comentario sobre esta cuestión puede hablar profesor Boa noche yo quería cumprimentá-lo por la excelente palestra muy obrigado puede me oír bien si entonces gostaria de cumprimentá-lo por la excelente palestra yo soy un fán de la familia de San Paulese por los grandes ensinamientos que ya nos legó aquí en la área de glaucoma tengo el libro del profesor San Paulese hasta hoy aquí en mi biblioteca y frecuentemente me refiero a él con respecto a la pregunta que el Alberto hizo sobre la cuestión del diagnóstico de síndrome de psilodosfoliacción capsular y zoonopatía pre-operatórios yo gustaría de enfatizar que muchas veces este diagnóstico ya começa bien alí no exame do paciente existen algunos sinais clínicos en este exame que pueden nos alertar para la posibilidad de esteroxfoliacción capsular si este diagnóstico ya no fue hecho uno de los sinais que más llama atención es cuando por ejemplo paciente apresenta assimetria de profundidad de cámara anterior indicando que no olho cuja cámara anterior sea más profunda puede haber una zona que esté julgando y escristalina un poco más de dirección cavidad vítrea un otro sinal clínico que yo acho muy importante y que pesquiso rotinariamente en todos los pacientes que van operar suspeitos o ya diagnosticados de psiodesfoliacción yo peço paciente para movimentar o olho de un lado para el otro para ver si existe y qual a intensidad da presença de híridofacodonese nesses pacientes que também nos dão uma pista muito boa a respeito da situação de rigidez desse aparelho zonular existem alguns outros sinais que não estão relacionados diretamente com a zonopatia mas que chamam atenção para a possibilidade do paciente ter a psiodesfoliação que o professor já comentou muito bem na apresentação o primeiro deles é a dificuldade de dilatação da pupila aqueles pacientes que tem dificuldade de dilatação a gente tem que ficar alerta se esse paciente não tem psiodesfoliação outro sinal é justamente a atrofia do liseré pupilar a transiluminação positiva da posição pupilar da íris a presença da linha de São Paulese a endotereopatia que às vezes é assimétrica o olho que tem a psiodesfoliação ou que tem glaucoma ou aquele olho cuja psiodesfoliação esteja mais adiantada às vezes a endotereopatia é também mais adiantada nesse olho onde a psiodesfoliação está mais adiantada do que no outro olho então são alguns sinais clínicos que às vezes prescindem do uso de aparelhos mais sofisticados como a própria UBM mas que nos dão uma ideia preciosa se esse paciente tem ou não pode ter a psiodesfoliação e nos transmitem também uma mensagem a respeito da situação do aparelho zonular mais uma vez muito obrigado professor perfeito professor Sebastião Kronenberg quer dar uma fazer uma pergunta né professor ok com o que perguntaram eu acho que há um examen que é o mais simples que é quando o paciente estamos vendo dilatado na lâmpada de hendidura fazer um pequeno golpe na base da lâmpada de hendidura com isso basta para ver uma facodonesis uma hidiodonesis ou uma fragilidade e isso é muito importante porque se não vê quando acosta ao paciente dilatado na camisa quirúrgica que o cristalino a vezes nem sequer está porque quedou colgando então fazer um pequeno golpe de vibração na lâmpada nos pode mostrar perfectamente a presença igual a pacientes tem que ir com visco pesado com visco liviano com dilatadores e eu diria dois ou três anelhos de tensão capsular de distinto diâmetro sempre na caixa de cirurgia min min felicitações excelente charla me gostaria de perguntar somente se situasse a curva de área de pressão para o diagnóstico ou para seguir o tratamento de pacientes com seu desfoliamento sim como presente aí um dos motivos de subdiagnóstico do glaucoma aqui na Argentina dicen que hay un 12% e nosotros tenemos uma tasa de incidencia del 60-70% do glaucoma em cedofoliación e como dijo Anastasios Constance estes pacientes suelen tener picos muito altos a la mañana con a complejidade que o resto do dia vamos tomar presiones normales peor que un glaucoma ángulo abierto se esconde mais então estes pacientes nós não fazemos a curva com o perkins fazemos 8 ou 10 anos com o iker home se damos ao paciente se leva a casa dois ou três dias se toma às 6 às 7 às 8 ou às 8 ou ao dia à noite às 5 ou 6 da manhã e eu diria que no 70% 60% dos casos evidenciamos os picos hipertensivos e isso é muito importante porque ao momento de fazer uma faco que aqui se faz com glaucomas muito avançados nós sabemos que esse paciente tem glaucoma que tem daño e aprovechamos o que pide Europa se tem glaucoma opérale glaucoma não te deixam operar a faco sem operar glaucoma porque ninguém se vai ficar cego de catarata os que se vão ficar cegos são glaucomas então todos esses pacientes como condição sine qua non hacemos a curva de leia de presión e certamente a evolução do glaucoma é mais rápida nesses pacientes a causa de os picos por la matina olha quando os glaucomas primários têm 22 25 esses pacientes têm 36 ou 40 é muito frequente na anamnesia se vocês perguntam que o paciente me levanto na manhã e tenho visión muito borrosa mas depois me ducho tomo café e a visión melhor essa foi a baja de presión quando volvieron a la posición parada de estar acostados então tem que tenerle muita atenção e sobre todo fazerle a curva a todos ok eu vou só fazer uma pequena observação em função do tempo eu vou chamar agora o doutor Alberto Diniz que tem aqui uma pergunta um comentário na sequência eu vou chamar o doutor Roberto Teixeira que é aqui da nossa comissão aqui do glaucoma azul e aí um encerramento com a doutora Clarice tá bom então eu dou a palavra primeiro para o Alberto depois o Roberto Teixeira que tem umas perguntas do chat e a Clarice para finalizar Alberto por favor tem na verdade tem uma pergunta aqui que eu não sei se a pessoa ela não sei se é isso que ela tá pensando ela tá pedindo informações sobre o aparelho que usa para medir a pressão intracular em casa com que o resultado seria entregue para os pacientes como se fosse um mapa de pressão arterial de 24 horas eu acho que é o iCare é o iCare o modelo só pode ser é a autotonometria é a autotonometria é a autotonometria sobre a autotonometria como como faz a autotonometria se entrega ao paciente os resultados para que que tenha com ele se o paciente marca os valores da pressão ou se é oculto os valores e você que vê a pressão como é o iCare o iCare que era o primeiro modelo que sacou o iCare Finland mostraba a pressão ao paciente em uma tabla de 10 milímetros mostraba um verde um amarillo e um roxo e aprendimos que a gente se asustava com isso então o que se fez foi o iCare que é o que está agora no mercado que hoje cuesta o mesmo que o autotonometro que já não é uma questão de preços mas não mostra em nenhum momento a pressão ao paciente só lhe indica se tomou a pressão e se tomou mal e distingue o ojo direito do esquerdo então o paciente não vem com 5 tomas vem com 30 ou 40 tomas em dois ou três dias eu tenho quatro na clínica então se lhe dá um paciente de lunes a miércoles e outro de miércoles a viernes ou a outra semana os pacientes não rompen estes aparatos não os perdem não os roubam os traem de volta os comunicas ao hardware da computadora digo porque a gente tem medo mas não passa nunca eu tenho há 7 anos nunca passou nada e o conectas a computadora e tem esse perfil de 60 ou 80 tomas de pressão e você pode apresentá-lo ao paciente na pantalla de hecho as novas versões já transmitem por bluetooth a temperatura e você pode ver o monitor desde a casa da pressão que está tomando o paciente o qual me parece que é como o halter dos cardíólogos para o oftalmolog Roberto Teixeira você tem um comentário ou uma pergunta é isso? Sim Dr. São Paulo é um prazer para nós todos que esteja aqui com nós a família São Paulo é uma legenda para todos nós mas na sua fala me quedou uma dúvida o MIGS seria uma opção de tratamento para esse tipo de glaucoma? E qual MIGS? Ok, boa pergunta. Nós ainda estamos vendo se MIGS quer dizer micro-invasive glaucoma surgery ou most ineffective glaucoma surgery. Tenemos essa dúvida. Se é mínimamente invasiva ou se é mínimamente efectiva. Ou seja, a maioria dos MIGS que provamos en realidad não nos mostram uma baixa considerable da pressão intraocular hoje um SLT um subciclo um EP são muito mais eficazes e na nossa população em nosso meio como está nosso país ponerle ao paciente algo de mil dólares que vai baixar de 3 ou 4 milímetros não é uma solução. Estas são glaucomas não quero dizer como os congênitos mas são glaucomas com um diagnóstico que geralmente não é precoz como tem que ser e que geralmente se diagnostica avançado e que tem um pior pronóstico que os glaucomas de ângulo aberto. Como disse então são glaucomas que precisam cirurgias eu diria que podem usar um mix associado ao FACO em alguma etapa muito precoz da doença talvez mas em minhas mãos uma EPNP baixa a pressão a 8 ou 10 milímetros de mercúrio e lhe ahorra o grande custo do dispositivo ao paciente. Sim, graças. Ok, obrigado. Doutora Clarice você que tem experiência com o MIGS você poderia também fazer um pequeno comentário e a pergunta uma vez que a gente já está no tempo para finalizar. Na nossa experiência acho que quando bem indicado o MIGS pode funcionar tem alguns casos que as pressões são bem satisfatórias com o paciente às vezes pode adiar uma cirurgia mais complexa para depois. Mas estão perguntando aqui a porcentagem dos pacientes de pseudoesfoliação aí a porcentagem dos pacientes de glaucoma de ângulo aberto. Sim, nós como digo está bem indicado quando não tem daño funcional quando tem pressões muito altas e tudo mas nós outra vez fazemos um SLT medicamos e se não vamos diretamente a cirurgia de FACO e PNP que pode resultar de por vida. O que não faz PNP pode colocar MIGS e teríamos dentro dos MIGS lejos da AIS todos os que são goniotomias que é onde realmente se abre porque este é um glaucoma pré-travecular e travecular por depósito dos pigmentos eu diria que o GAT assistido por gonioscopia ou o CAHOO blade são talvez os que mostram realmente um resultado parecido à cirurgia incisional. Sim, nós temos ótimas experiências com GAT aqui no nosso serviço. Esos são os mais prefectivos. Uma outra pergunta de Alar. Qual é a incidência de pseudoesfoliação? Como é a pseudoesfoliação em Buenos Aires? Em Argentina? Em Buenos Aires é sobre 70%. Nós pensamos que venimos de uma população de uma migração muito distinta do Brasil onde viram esclavos da raza afro-americana que aqui é dificilíssimo ver e aqui vindo muito na Primeira e Segunda Guerra gente caucásica de Europa que se iba de Alemanha e de França então aqui tem franceses italianos e alemanes então a presença de pseudoesfoliação é muito elevada mas varia depende de cada país dentro do Perú em as três zonas há distintas frequências de pseudoesfoliação Ok Eu acho que foi muito produtivo estamos assim realmente no horário perfeito eu queria agradecer a você pela sua participação pelo seu conhecimento pela disponibilidade de estar aqui com a gente como costumo falar embora a gente esteja longe em distância mas a gente está perto em bons pensamentos em esperança né e eu queria então encerrar com um agradecimento especial para você queria saber se os meus colegas da plataforma tem algum comentário final mais rápido e eu começo aqui com o professor Sebastião você quer dar um tchau para o Juan? Juan muitas graças excelente charla graças a você pela paciência Marcos Vianella Marcos Vianella está aí ainda não sei se ele ou sim só para organizar o Juan São Paulese obrigado pela aula excelente doutor Roberto Teixeira amudo Roberto muitas graças doutor Juan charla perfeita senhora buena estou estudiando mais muitas graças muito bom estar conosco muito obrigado doutor Juan foi perfeito palestra super completa esperamos tê-lo conosco mais vezes aqui esperemos o Fábio acho que deve ter saído porque tem outro seminário então Juan muito obrigado uma boa noite obrigado a todos os participantes meus colegas de plataforma em breve estaremos em uma outra reunião do Glaucoma Zoom com mais um tema surpresa para vocês e aproveitando essa época de pandemia para a gente ficar mais atualizado em cima desses estudos dos estudos do Glaucoma que são fascinantes e que a gente gosta bastante então boa noite a todos e até a próxima até logo tchau Juan até mais até mais tchau tchau bem pontuais né